Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma nova addon de Nanatsu no Taizai Que na minha opinião é a melhor addon de Nanatsu no Taizai Sim, é aquela addon que a gente tá usando no Guerra Nanatsu no Taizai Que tem eu, o Inê, o Drunk, que tem toda a rapaziada dos Blacks E eu tô fazendo aqui o Minecraft más na nova addon de Nanatsu no Taizai, ou seja, na melhor E pra isso eu chamei dois amigos, porque galera, vai funcionar da seguinte maneira A gente vai ter 10 minutos pra ficar forte E depois desses 10 minutos a gente vai tirar um PVP e vai ser a hora que o pau vai te orar Mas enfim, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, beleza? Tô postando 3 dias por dia, meio-dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite E rapaziada, o download da addon tá na descrição, junto com o tutorial de combaixar addon E é isso, eu já tô um minuto falando, vocês vão querer ouvir eu falando E por que vocês tão girando a cabeça? Ai, fiquei tonto Cara, cê é o pingo Aham Isso que eu ia falar Cê é o pingo mesmo? É aquele bicho que faz, é... Pingo, pingo, pingo Mano, eu não sei o que cês tão fazendo, galera, mas tá valendo aí o tempo, tá, mano? Mas já? Ah, não sei o que cês tão fazendo, galera, não faço a mínima ideia E não quero saber, velho, porque... Bom Mano, hoje vai ser o dia que eu vou amassar vocês na addon de Nanatsu, tá ligado? É o dia que eu vou amassar... Mano, Nanatsu no Taizai é um dos meus animes favoritos Então, eu tenho que muito amassar vocês É aquele dia que cê vai tentar amassar a gente, né? É o que cê falou? Cê vai tentar, né? Não Matheusinho, você vai ser o primeiro que eu vou caçar, mano Ih... Vai ser o primeiro que eu vou caçar Nada a ver, cara Certeza? Tá tendo zumbi aqui, mano, enchendo o saco Ah, fico triste, Paulão, com uma notícia dessas Eu fico muito triste com uma notícia dessas, mano Mano, tô pegando os machadinhos bem apelão aqui, mano Afiação... Ah, beleza, velho Mano Afiação... Véi, eu acho que eu vou estar meio chato aqui, velho Deixa eu ver a afiação e essa aqui Ah, essa que eu vou estar usando, então, mano Nossa, é essa mesmo que eu vou estar usando E aí, galera, como cês tão aí, velho? Bom, eu tô farmando Ah, eu tô bem mal É, cê vai ter que farmar mesmo, né, Paulo? Porque cê tá sem luck Eu tenho que farm Seu luck block é triste Ah, como eu falei, Paulão Fico triste Não tá pegando o menu, velho Caraca, não tá Espero que pelo menos os modos estejam pegando Mas o menu não tá pegando, tá ligado? Nossa, não tô pegando Mas se pegar o modo Se pegar o modo, eu fico feliz, tá ligado? Mas, enfim Menu tá ótimo O importante é pegar o modo Mano Eu vou tentar fazer o modo Porque ele é bem tranquilo fazer E se vocês assistem meus vídeos Eu vou dar uma dica O modo que eu tô atualmente no guerra, tá ligado? É, na real, atualmente não, né? Porque eu no guerra já tá no episódio 5 Mas só saiu pro ar o episódio 2 Então é o modo que eu tô atualmente no episódio 2, tá ligado? Do guerra É isso, rapaziada Praticamente isso, né, mano? Beleza? Vem, homem, morre! Então é isso? Tem o motorzinho Ah, o bicho veio aqui e agora só faz consequência Ah, tá pegando sim, velho Os modos tão pegando Bom, mas eu tava melhor sem modo do que com o modo É, mas... Você vê Bom, os modos tão acabando Mano, é o que o Inês sempre fala, tá ligado? A Adam do Panda, mano Realmente é muito boa Mas o nível de bom que ela é É o nível que é lagada que ela também é, mano Tem muito bug a Adam do Panda, mano Mas, na minha opinião, é uma Adam muito boa, tá ligado? Cara, se tirar esses negócios de bug É que, mano Tipo, eu já falei isso daí pro Panda uma vez É que às vezes eu acho que o Panda quer fazer um negócio tão da hora Tão inovador Que acaba, tipo É... Deixando um pouco mais lagado, tá ligado, mano? Com mais bug Mas a Adam é boa, tá ligado? A minha opinião é a melhor Adam de Nanatsu, velho Mesmo com um pouco de lag É a melhor Adam Mas aí, rapaziada Vocês já tem algum modo? O que vocês têm? Bom, eu tô... Não Eu já tenho a marca do demônio 1 Marca do demônio 1? Pô, Paulo Rapaz Como... Mano, qual é a frase que eu mais falo na minha vida, Paulo? É fico triste com uma notícia dessas, Paulo Fico triste Por que você fica triste? Ai, velho Por que eu fico? Deixa eu ver aqui Hum... Deixa eu ver Hum... Tô quase, hein? Mano, eu não vou nem falar nada, velho Mas a galera do meu vídeo tá vendo Cara, eu vou dar uma dica pra vocês Dica não, posso falar? Pode! Ah, mano Não vou falar Não, fala aí, cara Só pra mim ter uma ideia aqui Ai, não Dois minutos de virar de Suprema? Será? Não peguei nem o meu modo ainda Você tá com esse negócio de Suprema aí Com essas ideias Que que é isso? Bom, é Eu também não tô entendendo nada Puxi Tô continuando entendendo Não, pera aí, cara Vamos conversar, mano Tô continuando entendendo, velho Então, enquanto vocês estão aí vacilando Querendo conversar Eu tô farmando, rapaziada Eu tô farmando muito, tá ligado? Continue aí Eu também tô farmando O que que você tá fazendo aí? Continue aí Querendo conversar, mano Tá ligado? Como eu falei Bom, eu não quero conversar Fico muito triste em saber Que vocês estão querendo conversar O que que falta pra mim fazer um desse? Ah, que coisa boa, velho Mano, na verdade Vocês estão parecendo um veneno Hoje, hein, galera Cara, eu tô consertadíssimo Tô muito quietinho Ah, Paulo Você gosta de nanantes, né, Paulo? O que? Olha o Matheusinho Cara Você também, né, Matheusinho? Cara, mas eu tô realmente tentando consertar daqui Que eu quero te dar um pau Vou te deitar na porrada Meu Mano Tá, fiquem com medo Nossa, um modo a mais Eu fiz ainda Não vai precisar Na real não vai ser tão a mais, né? Tá, primeiro Mano, vocês querem ver uma coisa voando pelo mapa Parecendo que tá no game mode? O que? Sou eu Sou eu Você quer ser um lado? Sim, claro que eu sou Um bicho aí Mano, beleza Só continue farmando, velho Agora, mano Eu vou ter que ser muito o Farmas, velho Eu vou ter que, tipo Virar o meu famoso amigo Hydro E ser o Farmas, mano Não, mano Não, é sério, velho Eu preciso muito ser o Farmas Pra fazer o modo que eu quero fazer Caraca, eu acho que eu vou até sair voando por aí, velho Nossa Ai, eu tenho uma notícia muito boa, cara Eu perdi uma bancada Ainda bem que é boa mesmo, né, cara? Nossa, maravilhosa pra vocês aí Lógico Terminei de fazer meu modo Terminou de fazer a fadinha aí? Terminei Vai lá, Luan Santana Vai voar agora Vai ter que voar muito pra correr de mim, hein, fi? Mas vai ter que voar, hein? Você acha que eu tô brincando? O cara acha que eu tô brincando, velho Como que voa aqui? Ah, descobri Você não sabe voar, Paulo? Ah, é espaço mesmo? Que nem no Criativo Sim, cara Você voa que nem no Criativo Mano, eu falei Vocês vão ver alguém Por um ano Parecendo que tá no Criativo E o cara me pergunta Como voa? Esse é o nosso famoso Builder Paulinho Tem a do que é o Contro Tem a do que é o Shift É sim Cara, se eu conseguir fazer em 10 minutos esse modo, cara Eu vou falar que eu sou realmente o rei do Farms, mano De verdade Pô, eu tô procurando Cadê vocês? Eu já tô Não, você tá Você tá Tá onde, fi? Tá onde? Beleza Mandando o que pouso Mano Eu tenho que limpar o meu inventário O meu inventário tá enchendo muito rápido, velho Onde que vem mesmo os atributos do poder mesmo? Z? Qual que é a tecla? Z? O cara não sabe nem jogar, tá ligado, galera? O cara não sabe jogar, rapaziadinha Ó o Paulo parando na minha frente Que panguão, mano Vão vontade de matar ele Pegar o modo dele e sair fora Ah, eu acho que meu modo é forte, cara Eu acho que eu vou matar vocês tudo Você não falou valendo, então? O Matezinho falou que o modo dele mata nós tudo Não, não Talvez ele mate Não sei Eu não quero nem ver Eu não conheço O pior é que eu não tenho nem nada Eu tenho sim pra fazer uma troca Isso aqui é forte, Paulo Isso aqui é forte, Paulo O cara tá de modo rei Rei e demônio Rei e demônio? Brincadeira, brincadeira Ah tá, mano Eu faço uma troca, rapaziada O que é que você quer? É... Eu troco 10 maçãs douradas normais Por... 8 daquelas... Negócio incolorido Dos gordinhos Mana? Da... Calma aí, deixa eu ver Sangue? Não, meu Deus, Paulo É mana? Aquela mana opesana? É a ultramana Ah, a última mana Ah, não Não tenho Eu acho que eu tenho Deixa eu ver se eu consigo aqui Troca 10 maçãs douradas por 8 Dessa Ó, vem cá Serião? Não, calma aí Mas falta 3 minutos O PVP Calma, espera esses 3 minutos Não, pode crer Rapaz, eu tô vendo o couplo aí, ó Essas coisas... Não, não, não é o couplo Porque se eu conseguir fazer antes de dar o PVP on Não tem um porquê eu dar minhas maçãs Entendi, entendi Entendeu? Então não é como pulou Mano, é uma rifadinha, velho Porta de rifada, velho Isso aqui é bom, Crazy? Cadê você? Eu tô na... Na... Na porquinha Que droga, mano Calma aí Bom, galera Só tem 2 minutos Então... Beleza Tem que ver se 2 minutos vai ser o necessário Pra eu estar conseguindo fazer as coisas, velho Meu Deus, mano Cara, eu tô achando que o mandamento do repouso É mais forte que o rei fada, mano Tira e coloca e testa, pô E alguns quesitos Então você vai ficar testando moda, então Ah, não, é O rei fada é mais forte Eu tô ajudando meu adversário, galera Meu Deus, eu sou muito bonzinho, velho Eu tô ajudando meu adversário Ó, o rei cavaço Beniza Mano, 4 desse Ah, mano Mano, eu consigo fazer o mandamento Caraca, eu consigo fazer Nossa, que da hora Eu consigo fazer o mandamento O que que tá faltando pra fazer um desse? Só mais um Mano, eu consigo fazer o mandamento Com o rei fada Cara, eu consigo fazer Pode falar Esse menu aqui é pra quê? Dá pra trocar Ele tá bugado, ele tá bugado O menu? Não, eu tô desbugado Escolhe seu gênero aí Ah, agora foi Uhum O gênero é questão de sorte, tá? Só pra falar Não sei se vocês vão ser homem Ou se vocês vão ser mulher Você é uma mulher Opa Aê, Paulo Princesa Elizabeth Nice É mesmo? Acho que tá mais pra Pra Elaine Elaine? É, já que eu vou ser o rei das... É Elaine o nome da bicha? É, mano Tudo Galera, então O PP vai ficar um Mas antes de ficar um Paulo, você quer fazer aquela troca, mano? Bom, vamos lá, né? Então demorou Dez maçã, né, velho? Dez maçãzinha Então, peraí Então, dez maçãs Dez Aqui, peguei dez maçãs Cadê você? Tô aqui Vem na... Vem na Mama Hawk Eu tenho vinte e oito Daqui... Desse negócio Nossa Aqui, ó, tá Meu Deus Não vou te perguntar Como você fez vinte e oito desse, né? Mas... Tá bom Ah, cara Ah, esse pau das farms O rei farms não é eu, mano Já descobri isso É o farm O rei farms não sou eu Vamos ver o que precisa Pra tá fazendo Se eu vou lá Nem a pau Caramba, esse negócio de gênero Dá um monte de vida, mano Ih, rapaziada Vocês não querem dar mais um Um minuto, não, mano? Ah, 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 ah Não, não, não Vocês não querem dar mais um Vai fazer o que causa, eu sei Não, não é o caos, não, mano Sabe, louco? Tem nem como, quem? Se eu fazer dez minutos no caos É porque eu realmente sou o rei do farms, velho Não, não, não Então tá bom O PVP tá on O PVP tá on Mas se vocês quiserem ficar farmando Que nem eu tô fazendo, tá ligado? Mano, é que eu quero colar com o modo Muito bom, tá ligado? Na real, ele não é tão... Não, ele é bom Ele é bom Meu Deus Ô, Paulo Você tá aí, né? Você não vai bater não, né, Paulo? Eu acho que esse modo meu aqui já é o suficiente Pra me dar um pau em vocês O que você quer fazer? Não Vai, sai fora, Paulo Vai, sai fora Vai, sai fora, sai fora Tá bom, então Tá bom, então Fica aí me batendo Deixa eu pegar meu machadinho aqui Não, vai Vou atrás do Mateuzinho Ixi, hoje eu não fiz nada não, cara Ele desistiu? Você viu isso? Eu achei o Mateuzinho Não, não é eu não É outro cara Vem cá Não, é o Crazy É o Crazy ali, ó É o Crazy pra trás ali, ó Sai Ele desistiu de mim Só porque eu falei que eu ia pegar meu Mateuzinho O que é isso? Crazy, me ajuda o bicho voando, Crazy Eu falei que eu ia pegar meu Mateuzinho Vem cá, vem cá Não sei se você percebeu Você tá me ameaçando? Bom, eu tô ameaçando os dois aí, ó Calma Mano, ó Eu vou parar aqui pra você ver na calmaria que eu tô, velho Mano, eu vou craftar aqui nessa frente, mano Sabe por quê, Paulo? Porque você não vai fazer nada comigo Vocês são uns monstros, cara Olha o nível de poder seus aí Beleza Agora calma aí, Paulo Quebrei o escudo Não é nem questão de quebrar o escudo, meu parceiro Vamos ver Ó o bichão fugindo, cara É nem questão de quebrar o meu escudo Você quebrou Nossa, que sujo Você não quebrou o escudo Você quebrou foi a crafting table Mano, eu não peguei não Acho que você pegou Óbvio que eu peguei Vem, Paulo Mata ele, Paulo Vem, Paulo Vem, Paulo Meu Deus, o que você fez aí? O que eu fiz? Você tava tanto contra a Deidade Suprema? Meu Deus do céu Pronto, encosta, Paulo Duvida a luta, vai Vamos Cara, você dá muito dano É? Imagino Imagino Meu Deus Nossa Imagino que eu domito dano Nossa Ó, Cris Vamos conversar Vamos sentar Tomar um chá Não quero ir tomar um chá Chá? Você tá achando que eu sou o que? A dona florida? E eu? Eu tô no meu bebê Olha ali, olha ali pulando, Cris Cadê ele? Cadê ele? Calma Cadê o bicho? Não, cadê o meu? Cadê o plano? Cadê ele? Ele vai te matar com dois sapas Não liga, eu sou Eu que vou matar Cadê ele? Eu tô aqui na porquinha aqui Ele tá fugindo Aqui, ele parado aqui, ó Cadê, mano? Deixa eu ver O que é isso aí? Como? É o modo assalto? Cadê você? É, o modo assalto, ó Então tá bom, então, Matheusinho Boa sorte Ah, já tá correndo de medo, já? Não Tá bom, então Vem 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 Comeu cap, né, cachorro? Vem, rapaz Calma, você tá de cap, eu não sou bobo Vem, você não é o fortão? Não, passa os efeitos da cap Não, você vai ficar voando aí? Tá com medo? Beleza, passou os efeitos da cap Passou, que eu já queria ver seu escudo Não, seu escudo não Seu peitoral, né? Mano, eu tô te batendo a picareta Porque eu tô com dó, Matheusinho Mas eu vou começar a te bater na Machadão, porque você é forte, velho Beleza Você não tá morrendo, não, Matheusinho? Ih, pal, tá aqui o velho, né? O modo ele é meio forte Ele tá com cap Caraca Ele tá com cap, mano Eu peguei a lookbook danada de cap Danada de cap Mano, ele vai ganhar com o modo mais fraco Se o pico da cap, velho Venha, venha, venha Para de fugir A cap é muito roubada, velho Rapaz, pai, pai de fugir Caraca, você tem cap E aí, galera, aí, ó Cris aí, ó Fujão Beleza, né, Matheusinho Você tá de cap de novo, né? Ah, não, tá não Meu Deus Que combo, Matheusinho Nossa, tá muito lagado, mano Nossa Meu Deus, Matheusinho Você não morre, velho Ai É o quê? O modo assalto tá mais apelão do que o de Mirada Suprema? Não é possível, velho Ah, tá Ah, tá Não é possível Mano, você morreu com maçã na mão, velho Uhum Por que você não comeu a maçã? Ah, esqueci Olha o quanto ele tinha Ele tinha três maçãs Ele morreu com três maçãs na mão Mano, mais uma vez Não ia ficar voando de qualquer maneira Ah, pra esperar o tempo passar Mas eu não morro com maçã na mão, velho Foi mal se você morre, velho Meu Deus, você falou que ia ganhar E você perdeu mais uma vez, mano Como assim? Perdeu mais bem que eu ainda Com maçã na mão Ih, Paulo Fica quietinho aí Que eu vou me pronunciar aqui Eu me perdi Eu perdi Eu me perdi Por causa do que que acontece? O que que acontece? É... O meu gato Eu tenho um gato O nome dele é Jorge Ele subiu no meu mouse aqui Ah, beleza Sabe o que eu acabei de descobrir Nessa, Adam? Que o modo assalte Bate de frente Com o Deidade Suprema Sério? Aham Nossa Não sei o sentido disso Mas o modo assalte Bate de frente Com o Deidade Suprema Tipo... Então Se eu peitasse o Paulo Eu ganharia? Ganharia Sim Rei Paulo é bem fraquinho, mano Você ganharia Mano Eu quero ver uma coisa O rei demônio Então deve ser muito mais forte Do que... Do que a Deidade Suprema Não é possível, velho Porque, mano Deixa eu ver isso aqui Ó, vamos lá Ah, que eu tô no criativo Talvez você esqueceu Se o rei demônio Não for mais forte Não A Deidade é mais forte Do que ele Ah, mas o modo assalte... Ué Não No anime A Deidade é mais forte Que o rei demônio Deixa eu ver Ah, eu acho que é a mesma coisa Nossa, o modo assalte O modo assalte Tá nível rei demônio Tá nível deidade O modo assalte Então tá muito apelão, rapaziada Não Não entendi, né Não entendi Mas, rapaziadinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, o que eu botou de gostei Se quiser me ajudar Tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Eu posto três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde E seis horas da noite O download dessa ano Tá aqui na descrição Se vocês querem mais vídeos como esse Comenta Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau